Boa tarde pessoal, achei pra todos vocês. Pessoal, a consulta com o baralho do Seu Zepe Lintra está disponível, assim também como trabalhos em gerais, como amarração amorosa, união de casal, adoçamento, abertura de caminho, entre outros. Pessoal, igual eu sempre falo, nem perca seu tempo pra me chamar achando que trabalha 100, 200, 300 reais, tá? Hoje em dia, a rede social tá lotada de pessoas falando que é pai de santo, falando que é mãe de santo, falando que faz amarração por 300 reais, que traz de volta em 7 dias, boa sorte, tá? Boa sorte, acreditado, barato sai caro, trabalho espiritual, ainda mais amarração a essas coisas, é luxo, tá? Não existe trabalho de 100, 200, 300 reais não, tá? Então não perca nem o tempo me chamando, tá? Eu sei que tem muitos pais de santo, muitas mães de santo que são curiosos, né? Que mandam mensagem pra mim, se passando por supostos clientes pra saber o valor que eu cobro, né? Preço, cada um tem o seu, né? Ah, mas tá o fulano lá, faz mais barato lá, que me fez 200, ali me fez 300, vai lá e faça com essa pessoa, tá certo? Muita axé, prosperidade pra todos vocês, vocês sabem que o meu trabalho é sério, não é de brincadeira, axé! Muita axé, prosperidade pra todos vocês, vocês sabem que o meu trabalho é sério, não é de brincadeira, né? Muita axé, prosperidade pra todos vocês, vocês sabem que o meu trabalho é sério, não é de brincadeira, né?